Oi gente, mais um vídeo. No vídeo de hoje, vou fazer uma hidratação. O cabelo e a pele, vou usar uma batata, babosa, maravilhosa, óleo de rícino, é que eu boto nesse vidrinho de pitino. E óleo de rícino, é esse que tá aqui, rícino, e esse é óleo de amêndoa. Tá vendo como é mais fino e esse é mais consistente. Eu vou ralar a batata, espremer e vou dar uma engrossada nela no fogo. Aí vou acrescentar a babosa, os outros ingredientes e colocar no cabelo e na pele. Vou mostrar como é que faz. Eu exprimi, coei, tá aqui ó, só o suco da batata. Agora ela vai engrossar, sem colocar nada. Ó, ela tá engrossando. Deixa eu engrossar aqui, eu boto. Olha como ela fica. Agora eu vou acrescentar os outros ingredientes. Tá aqui, aqui a babosa. Vou raspar assim, ó, aqui dentro. E aí, vou pegar aqui o óleo. Ó, é uma colher de óleo de amêndoa, uma colher de óleo de rícino. Aí mistura tudo. Eu vou misturar tudo agora, aí depois eu mostro. Olha como é que fica. Fica assim, um pouco nojento, né? Mas o benefício é maravilhoso. Aí você vem aqui, olha. E ó, no cabelo. Eu vou fazer no banheiro, aí você já vai se lambuzando, né? Pode ser pro corpo inteiro. Aí ó, testa. Você já vai, né? Dá umas massas aqui no rosto. Vinte minutos, trinta, quarenta, eu tenho que você aguentar. Eu vou passar aqui. Lá vai e finalizar. Olha, passei no cabelo, no rosto. Aí você pega a sacolinha ou uma toga? Eu gosto da sacolinha mesmo. Faz o mesmo efeito. Aí você fica assim, ó. E dando forma a fazer as coisas. Lava a roupa, lava a casa. E cantando. Aí você fica assim. Depois eu gosto com ele lavado. Já até daqui a pouco. Lavado. Chapô. Funcionador. Até já. Ó. Na pele eu passei óleo de coco. Protetor solar. Certo. No cabelo. Finalizei. Lá vem com shampoo e passei com condicionador. Vem uma secada só aqui porque eu tenho que seco natural. Vica maravilhosa. Você vai amar. Tchau. Beijo e até o próximo. Tchau. Tchau.